Olá, no Repórter Eco de hoje você vai ver a campanha nacional que divulga a importância para as florestas de um animal muito esperto que virou sinônimo de falta de inteligência porque muita gente desconhece suas habilidades. Confira também que o Brasil tem um grande potencial para produzir energia a partir de fontes renováveis e ainda um novo estudo alerta para os impactos econômicos e sociais provocados pela perda da biodiversidade. Veja os detalhes. A pesquisa internacional mostra que a redução de espécies de plantas e animais causa desequilíbrios que levam ao aumento da transmissão de doenças como a malária. A força dos ventos presente na maioria dos estados é uma das principais formas de produzir eletricidade, mas ainda é pouco utilizada por aqui. E mais, especialistas querem que a população descubra que este mamífero, parente do cavalo e do rinoceronte, é amigo das matas. O Repórter Eco começa agora. Manter a biodiversidade significa garantir o equilíbrio da natureza e da saúde humana. A perda de espécies vegetais e animais pode provocar impactos sociais e econômicos. É o que alerta um estudo científico. O Brasil é do tamanho de um continente. O território ocupa quase metade da América do Sul. As diferenças de clima e latitude resultam numa grande variedade de regiões naturais com características distintas. Por isso, o país abriga a maior biodiversidade da terra. Água limpa, ar puro e substâncias para a produção de medicamentos são alguns dos benefícios que esse patrimônio natural oferece aos seres humanos. Eles são conhecidos como serviços ambientais. Ambientalistas vêm chamando atenção para os valores econômicos associados a eles. O que pouco se fala é das perdas financeiras que ocorrem quando a redução no número de espécies ou no espaço dos biomas implica no aumento de casos de doenças. O alerta vem de um estudo publicado pelo Public Library of Science Biology. Este jornal via internet criado para tornar públicas informações científicas. A pesquisa foi coordenada pelo economista e ecologista Matthew Bonds da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A conservação da biodiversidade diminui a possibilidade de transmissão de doenças infecciosas como a malária, por exemplo. Nos países de clima tropical, que devastam suas florestas e outros ecossistemas, perdendo espécies de plantas e de animais que funcionam como hospedeiros, aumentam os custos de saúde pública para tratar as populações atingidas por essas doenças. Isso acentua a diferença entre a renda per capita desses países, que normalmente já são mais pobres, e a dos países de clima temperado, o chamado Primeiro Mundo. Para chegar a essa conclusão, os cientistas analisaram dados do Banco Mundial, envolvendo 139 nações. O médico Paulo Saldiva, professor da Faculdade de Medicina da USP, que pesquisa a relação entre saúde e meio ambiente, detalha o estudo. Esse estudo tem uma vantagem de precificar, digamos, o impacto das alterações dos ecossistemas, utilizando como moeda o valor da vida humana ou a capacidade de você perder dinheiro por falta de trabalho, porque as pessoas adoecem. Ele difere dos demais que falam sobre o valor ambiental de uma floresta ou de um ecossistema, porque ele trata objetivamente de coisas que você pode determinar um valor, quanto custa um atendimento médico, quantas horas perdidas um país tem pelo fato das pessoas estarem doentes ou morrerem mais cedo. E isso coloca de uma forma objetiva o que a gente já sabia antes, alterações do ecossistema, quando a gente invade um ecossistema e o desequilibra. Ou quando você permite que certas espécies proliferem, como por exemplo mosquito, alguns tipos de mosquito, que as pessoas ao terem contato com isso, adoecem. Ele explica ainda como se dá a relação entre parasitas e hospedeiros e o desequilíbrio ambiental. No momento que você, por exemplo, perturba o ecossistema e você perde os predadores naturais dos mosquitos. Por exemplo, uma das coisas que anfíbios sentem muito é alteração ambiental. Então, sapo e réptil, ele decide o sexo depois da fecundação. Então, se tiver algum pesticida na área, vai nascer só sapa, por exemplo. Então, não tem sapa. Então, desaparece, a espécie reduz muito. Aí você prolifera o mosquito. Aí você prolifera no mosquito e fazendo com que o homem penetre esse lugar infestado de mosquito, você começa a ter a malária. Então, em vez de ser um reservatório natural do plasmole, você, ser humano, passa a ser o reservatório do plasmole. O diretor de políticas da ONG Amigos da Terra, Amazônia Brasileira, Roberto Esmeraldi, lembra em que situações isso acaba ocorrendo com maior frequência. Aumentando as pessoas que estão próximas, aumentam também as chances de transmissão, especialmente em ambientes que sofrem uma mudança rápida, como um assentamento no meio da floresta ou um canteiro de obras de uma grande, de uma estrada ou de uma hidrelétrica. Ou seja, áreas de chamada fronteira são as mais propícias para essas mudanças. Qual é a informação nova que esse estudo traz? O interessante é que ele mostra que não só você, que isso já se sabe mais ou menos, é mais sujeito à doença porque você é mais pobre, mas também que em muitos casos você fica mais pobre porque você é vítima dessas doenças. O dilema hoje é que você, alguns países são pobres e imaginam que vão crescer a qualquer custo. E ao crescerem a qualquer custo, a depender da alternativa que façam, eles vão desequilibrar seus ecossistemas e vão perder dinheiro, ao invés de ganhar dinheiro. Então, isso não vale só para o meio ambiente físico ou natural, mas ele vale também para o meio ambiente cultural. Por exemplo, a epidemia pelo vírus da AIDS, na África, representa uma deseconomia gigantesca, assim como a malária. A malária é capaz de tirar horas e meses de trabalho ou provocar mortalidade precoce. A perda da polinização por falta de abelhas com fome, tudo isso vai fazer com que as pessoas adoeçam, trabalhem menos e o país produza menos. Ampliar o serviço de água tratada e o saneamento básico é condição essencial para manter a saúde dos brasileiros. O comentário é do jornalista Washington Novaes. Acionado por associações de moradores, o Ministério Público conseguiu importante decisão da Justiça que obriga as autoridades de uma pequena cidade paulista a implantar rede de coleta de esgotos e estação de tratamento. Se todas as cidades seguissem esse caminho, poderíamos ter uma mudança vital para o país. Porque continuamos hoje a ter quase 40% das residências sem coleta dos efluentes e cerca de 10% sem receber água tratada. Dos esgotos que são recolhidos, mais de dois terços não recebem nenhum tratamento e são a principal causa de poluição dos rios. Há cidades onde mais de 80% das casas não são ligadas às redes. Todas as nossas bacias hidrográficas estão em situação crítica, da Bahia ao sul do país, por causa do despejo de esgotos não tratados. Em dois anos, metade dos municípios terá questões muito graves em relação à água, diz a Agência Nacional de Águas. E não é só. Como já tem sido mostrado aqui no Repórter Eco, as doenças veiculadas pela água são a principal causa de internação de crianças em hospitais públicos, assim como de consultas na área de pediatria. Apesar disso, continuamos a desperdiçar com furos e vazamentos cerca de 40% da água tratada e cara, que passa pelas redes públicas de distribuição. Isso custa muito caro à sociedade. Se os cidadãos se juntarem ao Ministério Público e outras entidades que o defendem e conseguirem na justiça que os poderes responsáveis cumpram sua obrigação em relação ao saneamento, o panorama da saúde e da qualidade de vida no país vai ganhar muito. E aguarde, porque daqui a pouco tem mais. Conheça a campanha que quer acabar com a fama de bicho pouco inteligente deste mamífero que é amigo das nossas florestas. E a seguir, veja como o Brasil tem um grande potencial para produzir energia a partir de fontes renováveis, como a força dos ventos. O Repórter Eco volta já.